Ao concluirmos o projeto Carta da Terra, aprendemos que devemos promover a todos, especialmente as crianças e jovens, oportunidades educativas que lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. Sim, e o mundo dos esportes pode ajudar nesse sentido. É verdade. E para o meu sucessor, eu proponho um placar mais justo. Bola na trave não, queremos bola na rede em 2014. Bola na rede significa saúde, paz, amor e muitas coisas boas para cada um de nós. Falou bem? Bola na trave Aplausos